É por esta rampa que a presidenta Dilma Rousseff, Jair Possado e o vice-presidente Michel Temer vão acessar o Palácio do Planalto. Logo depois, no parlatório, a presidenta Dilma Rousseff fará um pronunciamento à população que veio acompanhar a cerimônia de posse na Praça dos Três Poderes. Na sequência, a presidenta Dilma Rousseff vai até o Salão Leste, onde vai receber os cumprimentos dos chefes de Estado e vice-chefes de Estado e de Governo que vieram para a cerimônia. E neste local, aqui no Salão Nobre, a presidenta Dilma Rousseff vai assinar a nomeação dos novos ministros que farão parte do segundo mandato. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff é no Salão Oeste, onde ela vai tirar a foto oficial com a nova equipe. Paulo La Sálvia, NBR na posse presidencial. A Sálvia, NBR na posse presidencial.